Eu venho ajudando a me falar, mas com palavras não sei ver, não sei ver, não sei ver, não sei ver o amor, não vou sentir. Eu venho ajudando a me falar, mas com palavras não sei ver, 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 não sei ver. Eu venho ajudando a me falar, mas com palavras não sei ver, não sei ver, não sei ver, não sei ver.